Você aí de casa já se arrependeu de alguma coisa na sua vida? Já, né? Quem é que nunca? Infelizmente, tem coisas que não tem como a gente voltar atrás e desfazer ou fazer diferente. Mas você sabia que quando falamos de harmonização facial, podemos sim reverter os procedimentos? Pois é, esse é o assunto que a amiga Mari Verdam traz na entrevista de hoje com o Dr. Calil Roda VT. Quem que nunca se arrependeu de algum ato ou até mesmo procedimento estético que já realizou, né? Por isso, hoje, junto aqui com o rei da harmonização, Dr. Calil Marão, irei falar sobre esse assunto, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, caso eu não goste aí do procedimento que eu fiz no rosto, tem como reverter essa situação através de outro procedimento? Ou a gente espera passar aí o efeito da toxina? Existem as duas possibilidades, tá? No caso da toxina botulínica, você vai aplicar um laser, fazer uma radiofrequência, massagem, para estimular a reposição muscular daquele local. A toxina danifica o músculo, então o músculo vai ter que recuperar. Às vezes demora um pouquinho, mas volta. E olha só, doutor, em quais procedimentos é mais comum e menos dificultoso a reversão do caso? Não existe um procedimento que seja mais comum a gente ter que reverter, porque é muito raro alguém querer reverter. Mas o preenchimento, o preenchimento é muito fácil de resolver se a pessoa quiser voltar atrás. A gente aplica um produtinho que chama Yaluronidase, ela dissolve e no dia seguinte o paciente já está sem nada. Só é rápido então? Em alguns casos a gente faz um furinho no local anestesiado, obviamente, pressiona, o gel sai inteirinho. Olha só, gente. Doutor, para que essa situação não ocorra, né? Gerando o transtorno tanto para o paciente quanto para o profissional, o que o senhor recomenda? Um bom profissional. Porque assim, o bom profissional, ele vai saber analisar quanto de produto ele vai colocar. Ele vai saber guiar o seu tratamento de maneira particionada para que você não leve um susto, para que você não se arrependa. Nós temos aqui na clínica, por exemplo, um procedimento que é o preenchimento com PMMA. Esse não volta. Se a pessoa quiser voltar, ele precisa abrir e tirar o produto. Sempre antes de um preenchimento com PMMA, eu faço o ácido hialurônico. Para a pessoa ter certeza se é aquilo que ela quer. Aí ela fica um ano com esse produto. Falei, eu gostei, é o que eu quero para a minha vida. Aí a gente pode entrar com PMMA como opção para ela não ter que estar preenchendo todo ano. Mas existe um preparo para isso e existe um feeling do profissional. Para ele saber se aquela pessoa realmente vai ficar legal com aquele produto ou não. Tá certo, doutor. E esse daí do ácido hialurônico que o senhor falou, dentro de um ano, esse é o tempo mínimo? Não, não. Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que o ácido hialurônico vai durar três meses. Não, mas eu falo assim, por exemplo, é o tempo mínimo para ela saber que ela quer fazer o outro procedimento que aí não tem retorno. Tem que ficar um ano. Tem pessoas que com três meses estão decididas. Já quero. Aí o que a gente faz? A gente remove o ácido hialurônico e entra com o polimetilmetacrilato. Entendo. É um produto interessante porque ele fica, né? Ele é muito mais denso. Eu tenho no meu rosto, inclusive. Eu gosto do produto. Mas é um produto que a pessoa precisa ter certeza daquilo que ela quer. Tá certo, então, doutor. Olha só, gente. Como eu já disse, aqui hoje só foi mais um encontro. Mas você pode aí estar por dentro de tudo que falamos no nosso portal RCN67. Acessa lá e coloca doutor Calil Maron. Vai estar por dentro de tudo. Doutor, muito obrigada por mais uma quinta-feira aqui. E até semana que vem. Eu que agradeço. Até semana que vem. Voltamos aos estúdios.